Nós estamos aqui na Seam Bay, na Palm Beach, para sobre a ave de Orlandia tarde, algo para mim com seis horas, uma pessoa que está bem depositada a placa, a vira vítima de atraco, e a coisa que passa para fora. Parte para fora que não, e também não é o depósito que tem para fora. Uma pessoa que chega, provavelmente, dentro do seu pick-up chinês, chega aqui na Seam Bay, na Palm Beach, e no momento em que ela vai depositar, é um mês de uma situação fastidiosa. A pessoa está saindo também, nesse momento aqui, nós estamos tratando de conversar com ela também, para nos contar aqui com o que a Sociedade, o Slachtoffer Hub, também está presente em nós, e conversar com o rato, para nos explicar mais ou menos a Sociedade. A membro da Seguridade de Seam Bay também está acompanhando a pessoa nesse momento aqui, de uma pessoa grande que acaba com o rato, em uma situação fastidiosa. Mene, me não é vontade? Mene, quanto vai? Malo, malo. O que que passa, mene? Quanto nos sentimos? Nada mais, nada mais. Nada mais? Nada mais? Nada mais, não acredito, mene? Mene, só que essa pessoa é vítima de um caso que está preocupada, eu não quero dar nenhuma informação no momento aqui, está abandonando esse sítio. Essa pessoa com o rato até aqui, um rato passando aqui, para fora de Seam Bay, mas, naturalmente, você vê que a Seam Bay tem totalmente de segurança sobre a câmera, não tem todo o caminho, pois, claramente, você vê que não tem todas as coisas, gravar ideias, etc. E, de um caso, de maneira, isso aqui é uma situação que a autoridade não está investigando no momento aqui. E acaba a pessoa abandonando o sítio e o personal de seguridade filmando também, ou gravando, ou sacando o português da situação. A autoridade vai notificar, para não ser mais um rato, para o caso, no momento em que ela vai postar a placa, dois cêneros para o scooter, um rilheiro, qual, e acaba, polícia tem tudo detalhes na rilheira, dois pessoas armadas a chegar e a atracar a pessoa grande aqui. Depois de 6, naquele caminho, vai direcção 7, direcção Washington, e não está caminhando com a perda. A patrulha não chega a meça hora, mirando informações valiosas que você tem, a comissão busca toda a área da área, mas não a nós também não é. Mas uma coisa segura, nós vamos pegar e dois atracadouros aqui. Um, e não se torna com a helm blow, e outro, provavelmente, com a helm chiniche, se você não está a ver, é para você vestir, mas a autoridade não chega a nós. Atracadouros estão fazendo um esforço muito grande aqui, para ganhar toda a informação necessária, e a imagem necessária, não vai descartar com menos de 24 horas, e atracadouros aqui, e o da bag de manhã de justiça. Quando se torna com a perda, não está, mas a vítima de atraco, nós estamos com a perda e não tem nenhuma informação, no momento, não é, que acaba de atracadouros aqui, mas ela acaba de dar uma declaração na autoridade, e, adeus, tem um membro de segurança também presente, no momento, com o outro atracão, arreglando um que outro, e, aparentemente, demais gente que for, o outro atracadouros aqui, atracadouros aqui, e todos os policiais estão. Mas se não está com a perda, mas, se não está com a perda, bom equipar, totalmente, com a perda de segurança, que, mesmo, não vai ter um problema, para a autoridade, que tem a ver, e, assim, a perda, que, realmente, quem está com a perda, E atracadouros aqui, em um membro de segurança também.